E aí pessoal, tudo bem? Aqui eu falo o Pedricone. Seguinte galera, estamos aí com mais um vídeo de Pokémon GO, agora em meio ao evento Egg Extravaganza. Estou aí fazendo um Lucky Egg com os pokémons adquiridos no evento e guardados durante um tempo. Obviamente eu já fiz vários Lucky Eggs em meio a esse tempo, mas esse aqui é um Lucky Egg especial onde eu vou fazer o Kingdra e não vou fazer um só, vou fazer três Kingdras para ver se consigo um com o Moveset perfeito. A única coisa que me deixou de mãos atadas foi que eu não tinha um Kingdra acima de 91%, então estou fazendo um Kingdra com o que eu tenho, não tenho nenhum de 100% ou 90%, mas estou com alguns de CP alto e a EV considerável de 71% para cima. Para ver se consigo algum com o Moveset perfeito. Para bater em Dragon Knights ajuda muito, né? E seguinte, vamos fazer o primeiro Kingdra com o Sidra que eu já tenho de 78%, vamos usar uma Drug Scale bolada e ver que Moveset vai vir. Eu acredito que esse pokémon não tem Movesets ruins, todos são ótimos para bater em Dragon Knights e para bater em pokémons fracos contra o gelo, certo? E até, ó, golpe de dragão, ótimo golpe. Ótimo, acho que o melhor golpe dele é aquele ali, depois eu vou dar uma olhadinha, mas aquele ali é o melhor Moveset. Agora estou fazendo um outro Horse Sea para Sidra e depois ele vai virar um Kingdra. Eu acho realmente aquele ali o melhor Moveset, um Moveset de dragão, super efetivo contra o Dragon Knight e contra qualquer outro dragão. Agora vamos fazer mais um Kingdra. Vamos ver como o Moveset vai vir. Esse é o final do Lucky Egg já, provavelmente já deve estar acabando, tem um ou dois minutos. Mas vou restringir somente ao Kingdra. Water Grey Blizzard. É bom, mas não é bom. Se eu não me engano, esse aí é o quarto ou quinto Moveset dele. Não, terceiro Moveset. Mas é bom contra o Dragon Knight, tem um Blizzard. Então, de preferência era bom ter o primeiro Moveset também de gelo ou dragão, né? Vamos para o terceiro. Kingdra. Enfim, pessoal, esse evento está sendo muito bom. Somente em relação ao XP, porque chocando ovos eu não me saí muito bem. Certo? Ó, Dragon Brave Hydro Pump. Esse aqui é o pior, porque ele veio com o Moveset de Água, na realidade, o especial. Então temos um Horsee, um Kingdra com o Moveset de Água, certo? O Water Grey Blizzard. Esse aqui não é tão ruim. Também temos um outro, com o Dragon Breath e Hydro Pump. Esse aqui eu diria que seria o mais fraco, certo? Porque ele não tem um ataque super efetivo, o especial move super efetivo. E esse aqui é o melhor, o melhor Moveset possível de tirar num Sidra, num Kingdra, é Dragon Breath Outrage. Então era isso, pessoal. Fizemos aí três Kingdras em meio ao evento. Estou aí quase indo para o level 35. E curtam o vídeo, se gostaram, deixe seu like. Era isso aí. Vou tentar trazer mais vídeos durante o evento. O evento está acabando, praticamente. Eu gravei mais uns dois vídeos e espero postá-los para vocês. Então, avaliem o vídeo, clique em gostei, deixe seu like e valeu!